Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o Universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu posso ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros de passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ter tudo o que eu posso ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre irradiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e confissão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consegui aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter tudo o universo que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ter tudo o universo? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando o meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ter tudo o que eu posso ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e contenção com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ter tudo o que eu posso ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e contenção com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que eu posso ter tudo o que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consegui aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo o que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ser um universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu posso ter tido todo o que precisa para conquistar qualquer coisa que eu quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu posso ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e contenção com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu posso ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e confiação com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo o que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo o que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre irradiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser tão maravilhoso? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que eu quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo o que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser tão maravilhoso? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ter tudo o que eu posso ter tudo o que eu poderia querer na vida? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Como é que eu posso ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que eu posso ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que eu posso ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Como é que eu posso ser mais focado do que eu? Como é que eu posso ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu posso ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que eu quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter um universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que eu poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e contenção com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo o que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser tão maravilhosa? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ser um universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo o que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá pra você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo pra mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ter tudo o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu posso ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que eu posso ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo o que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu posso ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que eu preciso deus? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é por que eu sou grato por tudo que eu já convitei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e contenção com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e contenção com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Como é que eu tenho tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque o meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que o meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que alguém pode ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? Quem é mais focado do que eu? Como é que eu consigo ser um ser de tanto amor e compreensão com todos assim? Como é que eu posso ser tão generoso assim? Quem é mais generoso do que eu? Como é que eu posso controlar todos os meus pensamentos e só ter pensamentos bons? Como é que eu posso ter tido todo esse sucesso até aqui? Como é que eu posso ver oportunidades em todos os lugares? Será que é por isso que eu sou tão bem sucedido? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, hein? Como é que alguém pode ter tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que quiser? Por que é tão fácil alcançar os meus objetivos? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim? Como é que eu consigo manter minha vibração de gratidão e de amor com todos que encontro no meu dia? Será que é porque quanto mais gratidão eu sinto, mais motivos aparecem para eu continuar sendo grato? Por que será que eu sou tão produtivo assim? Será que é porque eu sempre foco em uma coisa de cada vez? Como é que eu posso ser o criador do meu destino? Como é que eu posso sempre ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família? Será que é porque eu sei que eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade sempre? Como é que Deus e o universo só me trazem coisas boas? Será que é porque eu fui criado para viver o melhor que existe na vida? Como é que eu posso ser tão grato assim por todo esse dinheiro na minha vida? Será que é porque eu estou sempre recebendo quantias enormes de dinheiro? Como é que eu posso só pensar e sentir coisas boas todos os dias? Por que será que eu atraio só coisas boas para minha vida? Será que é porque eu sinto gratidão o tempo todo? Como é que eu posso me sentir tão realizado em ajudar os outros? Será que é porque eu adoro tratar todo mundo com muito amor? Como é que eu posso ter uma vida tão plena e feliz? Será que é porque o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu posso ser tão livre assim? Será que é porque meu dinheiro está sempre crescendo? Como é que pode ser tão fácil assim ganhar dinheiro hoje em dia? Como é que pode ter tantas formas assim de enriquecer facilmente? Por que será que meu subconsciente só foca nas coisas positivas automaticamente? Como é que pode alguém se sentir grato assim desde a hora que acorda? Como pode alguém ter conquistado tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sou decidido e não desisto nunca? Como é que eu consigo ser tão calmo assim? Será que é por isso que eu sempre chego onde eu quero? Como é que eu posso merecer tanta coisa boa assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa? Como é que eu posso alcançar sucesso em tudo que eu faço? Será que é porque eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas? Como é que só focar minha atenção me traz qualquer coisa que eu quiser na vida? Será que é porque o universo sente a minha vibração de gratidão? Como é que a minha mente está sempre tendo ideias de sucesso? Será que é por isso que eu sou tão criativo assim? Como é que eu não sabia que dá para você criar a vida que você quiser com seus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ter tantas fontes de renda assim? Será que é porque eu estou sempre multiplicando meu dinheiro? Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Por que será que tudo sempre dá certo para mim? Por que será que eu conquisto tantas coisas assim na vida? Será que é porque eu sempre utilizo meu tempo de forma produtiva? Como é que eu posso criar a minha vida tão fácil assim? Será que é porque eu sempre mentalizo as coisas que eu quero e elas se manifestam na minha vida? Como é que eu posso ser tão saudável e cheio de energia assim? Como é que eu consigo aprender as coisas tão rápido assim? Como é que eu posso me amar tanto assim? Será que é porque eu me aceito do jeito que eu sou? Como é que eu posso ter tanta paz assim na minha vida? Será que é porque eu me perdoei pelos meus erros do passado? Por que será que eu estou sempre radiando vibrações boas? Será que é porque eu domino os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu posso ser tão calmo e sempre pensar positivo? Será que é porque Deus e o universo são sempre muito bons comigo? Por que será que eu estou sempre sorrindo? Como é que eu posso ser tão grato assim? Será que é porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias? Como é que eu posso ser tão habilidoso assim e sempre fazer muito bem tudo que eu me proponho a fazer? Como é que eu posso ser tão talentoso assim? Será que é porque eu aprendo algo novo todos os dias? Por que será que o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas? Como é que a minha energia pode ser tão boa assim? Será que é porque eu sou grato por tudo que eu já conquistei? Como é que eu posso ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida? Por que será que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim? Como é que eu posso ser tão abençoado assim, hein? Por que Deus e o universo são tão bons comigo? Como é que eu posso ter uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que eu posso criar a vida que eu quiser só com os meus pensamentos? Como é que eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade? Como é que eu posso ser tão feliz assim na vida? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Como é que eu consigo ficar focado em algo até conseguir? Como é que eu posso ser merecedor de uma vida tão maravilhosa como essa? Como é que pode o universo sempre me trazer surpresas maravilhosas? Como é que eu posso ser Deus em criação e criar a vida que eu quiser com os meus pensamentos? Como é que eu posso ter tantas coisas boas na vida, hein? Como é que eu posso ter todo esse dinheiro? Como é que eu posso ser tão grato assim? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa de tanto sucesso? Como é possível sempre conseguir tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Como é que eu posso gostar tanto de trabalhar para alcançar as minhas metas? Como é que eu posso ser tão criativo assim? Por que será que eu tenho tantas ideias de sucesso? Como é que eu posso ter tudo o que poderia querer na vida? Como é que eu posso me sentir grato assim tantas vezes ao dia? Como é que eu posso ser tão focado assim? Como é que a minha mente consegue encontrar resposta para tudo? Como eu não gostar dos problemas se eles me ajudam tanto a crescer? Como é que eu posso estar cada vez mais forte e mais preparado? O que é que eu preciso trabalhar? Apoio Sobre